Olá, bom dia! Rodrigo Janot será reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República para o segundo mandato com duração de dois anos. A cerimônia será no Palácio do Planalto e terá a presença da Presidenta Dilma Rousseff. O repórter Leandro Alarcon já está lá aguardando o início da cerimônia e nos dá mais informações. Olá, Leandro, bom dia! Bom dia, Daniel. A cerimônia de recondução de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República acontece aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto, aqui no segundo andar do Palácio do Planalto. Já tem bastante gente aqui no local, isso porque o evento está marcado para começar às 11 horas, então deve começar a qualquer momento. Tem gente também do lado de fora do salão esperando o evento começar. Bom, Janot foi o candidato mais votado em uma eleição interna no Ministério Público e foi indicado pela Presidenta Dilma Rousseff a permanecer por mais dois anos no cargo como Procurador-Geral da República. Antes dele ser aprovado, ele passou por uma sabatina de 10 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Mais algumas informações sobre Rodrigo Janot. Ele é mineiro de Belo Horizonte, tem 59 anos e é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez especialização e mestrado. Ele ingressou no Ministério Público em 1984 e em 2013 ele assumiu pela primeira vez o cargo como Procurador-Geral da República, quando também foi indicado pela Presidenta Dilma Rousseff. Daniele. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.